Ela não é delicada como uma princesa, ela não mede esforços pela paz mundial. É só me dizer o que quer que eu faça, o que eu faço. Regra número um, sem violência. E mesmo assim ficou mais famosa que a Sandra Bullock. Você é aquela moça do Miss Empatia. Não, por favor. Gracie Hart? Gracie Hart? Não, Gracie Hart! Amanhã, ela chega causando na sessão da tarde. Fomos sequestrados e tem dois homens aqui dizendo que vão nos matar. Eu não posso ficar parada, eu tenho que fazer alguma coisa. Miss Empatia 2, armada e poderosa.